Ju Cabala com o clipe Juliana. Juliana é a música de trabalho desse nosso disco 3 da Madrugada, que a gente está lançando agora em setembro. Esse é o nosso segundo clipe, nesse cenário aqui incrível. Tem essa fotografia bonita da cidade aqui, numa visão aérea. Minha proposta para o clipe é a música pela Juliana aqui na cidade. Então, a banda foi gravada em cima de um heliponto, na Avenida Paulista. A locação é maravilhosa, eles estão cantando em cima de um heliponto. Eu tenho os prédios acesos, a antena, enfim, super bonito. Nunca tinha feito um videoclipe, tinha uma vontade de fazer, porque eu sou louca por música, então eu ficava vendo, e é uma forma de interpretação também, né? A história é um amor que não chega a concretizar, uma paixão meio platônica. Então a ideia da música é até onde a imaginação de alguém que está afim de alguém, pode ir. Uma menina que é cheia de atitude. Ela está andando pelos lugares, pelas ruas de São Paulo, não está indo para nenhum lugar, não se sabe por onde ela está indo, ou o que ela vai fazer. A nossa Juliana está pela cidade, e hoje ela vai estar aqui, no Baixo Augusto, aqui, na verdade, por causa dos neons, que são super bonitos para a gente, fotografa super bem. Paralelo a isso, o que eu estou querendo fazer também, que eu já filmei, foi fachadas de prédios da cidade, super fechados, só as janelas acesas, que eu vou brincar depois na pós-produção, e vou quebrar essas janelas como porcelana, como diz a música. E consumindo os dias da semana Juliana 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 Legenda Adriana Zanotto